Em clima de congraçamento e dever cumprido, o Pleno do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, encerrou no final da tarde desta quinta-feira a sua segunda gestão, com a presença do governador Tarso Genro em encontro no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O coordenador do Conselhão, Marcelo Daneres, elogiou o desempenho dos 90 conselheiros voluntários que produziram 200 propostas implementadas pelo governo. O diálogo provou que é capaz de mover as coisas, que é capaz de mudar a vida das pessoas, que além do valor da democracia, a possibilidade, a oportunidade do diálogo entre diferentes é capaz também de produzir políticas públicas que mudam a vida das pessoas na ponta, como o Passe Livre, por exemplo, que é uma política que muda as pessoas na ponta, que são os estudantes, com o Pacto Gaúcho pela Educação, junto com o Pronatec, que a gente fez por lá, que as pessoas sentem na vida essa diferença. Entre as principais contribuições do Conselhão, nas duas gestões de dois anos, estão o novo modelo de pedágio, o programa de irrigação Mais Água Mais Renda, a renegociação da dívida estadual com a União, o Centro de Direitos da Pessoa Idosa, o Passe Livre e a Mobilidade Urbana, entre outros. Também a questão do Passe Livre, o que o Leonardo colocou aqui, a gente hoje tem estudante que consegue chegar à escola, que parou de evadir, hoje provavelmente já está de menos número de evasão nas escolas, porque vem um diálogo daqui. Carmen de Holanda, representante dos povos de terreiro no Conselhão, elogiou as medidas tomadas pelo governador Tarso Genro e lhe entregou um colar em agradecimento ao respeito pelas religiões de raiz africana. Em nome da matriz africana, um presente. E tenho certeza que o senhor estará muito, muito, muito grande alçando voos maiores que a gaivota. Oba, 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 socau, cabiesile. Ao final do encontro, Tarso Genro definiu a significação e o legado, deixados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para o Estado. Eu acho que ele quebra o mito de que o Rio Grande tem posições polarizadas que não dialogam e quebra o mito também de que um governo, para ser eficiente, para ser correto, tem que ser um governo que decida de maneira autoritária, sem ouvir a sociedade. As produções políticas e técnicas institucionais do Conselho foram, na ampla maioria, aproveitadas e trouxeram coisas muito boas para o Rio Grande. Tomara que essa experiência se estabilize aqui no Estado.